Snorkel parece tudo igual, mas será que eles são iguais mesmo? Continua assistindo esse vídeo que eu vou mostrar as diferenças pra vocês. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a escolher o snorkel. Muita gente não sabe pra que serve o snorkel ou acha que o snorkel ajuda a respirar lá embaixo. Mas não ajuda, tá gente? O snorkel serve pra você pegar o ar na superfície sem tirar a cara da água. Então, por exemplo, você viu uma tartaruga lá embaixo, só que você tá ficando sem ar. Então pra você não voltar pra superfície tirar a cara da água, a hora que você voltar você perdeu a tartaruga, o snorkel ajuda nesse sentido. Você não precisa tirar a sua cara da água, você continua vendo a tartaruga lá no fundo, puxa o ar e mergulha de novo pra ver ela de pertinho. Pra isso que serve o snorkel, tá gente? Bom, vamos lá. Existem quatro tipos de snorkel no mercado. O primeiro deles é o de tubo rígido e sem válvula. O segundo deles é o de tubo flexível e com válvula. O terceiro é parecidíssimo com o segundo, só que ele possui um quebra-onda em cima, na pontinha. E o quarto deles é o snorkel seco. O primeiro deles, sem válvula e tubo rígido, o tubo dele é mais estreito, o que facilita na hora de você tirar a água do tubo dele. Mas você vai precisar assoprar com bastante força pra essa água sair, pra você poder puxar o ar de novo, senão você vai engolir água. O segundo, que é com tubo flexível e válvula. O tubo flexível é isso aqui, tá gente? Ele serve pra quando você não estiver usando o snorkel debaixo da água, estiver fazendo um mergulho autônomo, por exemplo, a parte da boca não fica aqui na sua cara, ela fica mais pra frente. Então ela não te incomoda na hora de mergulhar. E a válvula é essa aqui que fica aqui na frente. Ela facilita na hora de você desalagar o tubo do snorkel. Então você não precisa fazer tanta força pra tirar a água do tubo. É só você dar uma assopradinha bem de leve, que já vai sair a água aqui pela frente. O terceiro modelo, ele é bem parecido com o segundo, só que ele tem essa quebra-onda. Pra que que serve essa quebra-onda? Quando você vai subir na superfície pra pegar ar, às vezes bate uma ondinha e entra água nesse tubo, e pode ser que você engula a água. Então o quebra-onda evita que essa água, que essa ondinha, entre dentro do seu snorkel e você consiga puxar o ar sem problema algum. E o quarto modelo é o snorkel seco. Ele possui uma válvula aqui em cima, na parte superior dele, que não deixa a água entrar de jeito nenhum. Então você pode mergulhar, que a água não vai passar, e quando você for pra superfície de novo, não vai ter água dentro do tubo. Você vai poder puxar tranquilamente, que ele vai estar sequinho. Ele possui também uma válvula aqui na frente, mas só pra quando você não estiver utilizando o snorkel, que entra a água pela frente, e aí você vai precisar tirar essa água na hora de usar. Então você só faz o assopro de leve, e já vai sair a água de dentro do snorkel. Bom, então recapitulando, os quatro tipos de snorkel. Existe o snorkel de tubo rígido, sem válvula, o de tubo flexível com válvula, o de tubo flexível com válvula e quebra-onda, e o quarto, que é o snorkel seco. Bom, gente, aí fica a critério de vocês, na hora de comprar o snorkel, qual que é melhor pra vocês. Eu, particularmente, gosto da terceira opção, que é o snorkel flexível com quebra-onda e válvula. Me atende super bem na hora de fazer snorkeling. Mas fica a critério de vocês aí, qual que é a melhor opção pra vocês. Beleza? Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se eu ajudei, já deixa o like aí pra mim. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não cesse de se inscrever aqui embaixo, e ativar o sininho de notificações, pra vocês não perderem nada de dica de mergulhos. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, e até o próximo Let's Scuba! Tchau, tchau!